Fala galera, vídeo novo no canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui quem acabou de chegar, não é inscrito no canal, acabou de chegar através de outro vídeo meu nome é Júnior, nós compramos uma casa aqui em Portugal, aqui no centro de Ilhav nós morávamos no centro de Aveiro e agora nós compramos uma casa aqui no centro de Ilhav e eu vou pegar a cachorrinha aqui ó, a Jujuba e vamos passear por aqui e vou estar mostrando um pouco pra vocês do centro aqui da cidade de Ilhav, tá? Do centro aqui pra vocês que a gente mora bem no centro eu vou estar ligando a câmera, vou passear com a Jujuba agora de manhã hoje é uma terça-feira, dia 14 de maio de 2024, beleza? E o onde vim parar é diretamente daqui de Portugal, daqui de Ilhav, beleza? Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no canal, ativa os sininhos que toda semana aí vai ter vídeo novo no canal pra vocês e se você tiver alguma sugestão de vídeo pro canal, alguma cidade, alguma sugestão pode deixar aqui nos comentários também, beleza? Agora nós vamos estar numa maratona aí de bastante vídeos pra vocês, beleza? Então se puder nos ajudar, só curtindo ou comentando, qualquer coisa já nos ajuda, beleza? Então vamos embora pro vídeo Vamos passear, Jujuba, vem Vamos passear, vamos passear, vamos colocar a coleira, vamos bora passear Bater perna, bora Vamos lá, galera, vou começar o vídeo aqui Então vai ser sem muita edição mesmo, gravei, acabei de ligar a câmera aqui a gente mora aqui Aqui já é a câmera municipal do centro de Ilhav Aí aqui tem um parquinho Que a mandinha gosta de brincar com os amiguinhos Vai num piscazaco Tá meio friozinho, agora já foi Vamos caminhar uma hora Colocar a Jujuba pra passear E aqui, galera Nós estamos morando aqui, tem pouco tempo que nós nos mudamos, né? Gostamos bastante Por quê? Aqui é muito calmo, muito tranquilo Muito pacato mesmo E quando nós estávamos pesquisando as casas pra comprar Nós achamos que aqui os valores estavam mais barato, mais em conta, né? Foi por isso que a gente acabou comprando aqui Do que lá no centro de Aveiro E é uma região, como tá no centro, é uma região que vai valorizar bastante Então por uma futura venda, uma futura troca, né? Os apartamentos vão valorizar bastante Vem, Jujuba Deixa eu ir por aquela rua ali E aí eu vou ir mostrando pra vocês Aqui é um Uma parte comum, né? Tipo ali um jardim As casas Hoje é uma terça-feira São nove e meia da manhã Tô de férias Folga E aí Aproveitar pra Conhecer a vizinhança aqui Dar uma volta A Pri tá trabalhando A Mandinha tá na escola E eu tô de férias Liguei a câmera do celular aqui E vou gravando pra vocês Galera, aqui próximo Tem bancos, ó Ali já tem o BPI, já tem o Santander Também tem supermercados Então basicamente você não precisa sair daqui pra Pra fazer nada A gente tá aqui a dez minutos do centro de Aveiro Da nossa casa lá de Aveiro Aqui dá dez minutos de carro Tem transporte público também Mas como nós nunca usamos Não sei Dizer pra vocês Se é bom ou não Bora, Jujuba Olha lá, ó Só de boa Aqui tem umas lojas Vou ir mostrando pra vocês Ali tem uma área Que tem uma pracinha Que sempre acontece os eventos Tem uma feira Que todo dia treze do mês Acontece uma feira bem bacana ali Todo dia treze de cada mês Tem essa feira Que é a feira do dia treze Tá até movimentado aqui Mas isso aqui de noite é um breu Um breu assim Não tem movimento nenhum Todo mundo dentro de casa Chegou do trabalho Tem um estacionamento Tem muitos apartamentos aqui Que não tem vaga de garagem Então Aí aqui tem um estacionamento Bem localizado Eles já aproveitam A maioria dos apartamentos Não tem garagem Aí acabam pagando Pra deixar o carro aqui, né Apesar de que você pode Deixar o carro na rua também Que aqui é super seguro Não pode dar mole Em qualquer lugar do mundo Você não pode dar mole Mas É bem seguro Banquinha de jornal Clássica, né De Portugal Caminhar uma hora aqui Tem o Banco Milênio ali Tem o Milênio Lá na frente tem o Santander Aqui é a pracinha central Aqui acontece eventos No verão Acontece a Feira do Pão Então essa região aqui Aqui é o centro, né A pracinha do centro Então a gente mora Bem localizado Bem na frente da Câmara Municipal mesmo Bem no centro Pra não atrapalhar o trânsito E é bem, ó Bem calmo, galera Bem tranquilo Vamos lá, Jujuba Passear Ó, galera Bem bonito Bem limpo Hoje é dia de semana, né Final de semana É mais Mais calmo ainda Porque hoje ainda As pessoas estão indo trabalhar Estão se movimentando, né Estão na correria Do dia a dia Final de semana É muito mais parado Muito mais devagar Porque final de semana A galera opta Por ficar em casa Fica tranquilo Aí, ali tem mais um banco Ó, novo banco Mais um quiosquinho De revista E aqui tem um parquinho Bem bacana Pras crianças Eu vou ali Numa outra parte ali Que tem a piscina municipal Aqui de Aveiro De Ilhavo Estou acostumado Tanto com Aveiro Aveiro Aqui tem um barzinho Vou mostrar aqui O parquinho E nós gostamos muito De morar aqui Por essa tranquilidade Por essa acessibilidade, né Aqui é o parquinho Nós estamos aqui A dez minutinhos Da estação De trem, né Quando nós Nós gostamos de viajar Então A gente vai pra estação De trem Daqui pertinho Deixa o carro Lá no estacionamento E pega um trem Para ir para o aeroporto Do Porto Fica próximo, né Como nós temos O carro A gente não usou Transporte público Mas Eu não sei te passar Informação Mas Como a grande maioria Dos transportes públicos Aqui em Portugal Eles Eles funcionam Mas são demorados Passa de hora em hora O ônibus Então assim Se você for precisar De transporte público Aqui Tem que ficar atento Aos horários Por exemplo Se você perder um Precisa ir para o trabalho Entrar às oito da manhã Sai seis horas da manhã De casa Para você não correr o risco Mas depois que você pega A tabela de horário Fica mais tranquilo Entendeu? Por conta do transporte É uma região Pacata Tranquila Então se Se você gosta mais De agitação Mais movimentação Aveiro também Não é movimentado É mais na época do verão Por conta dos turistas Mas Se você gosta de agitação Essas pequenas cidades Exemplo Aveiro eu falo que é pequeno Em comparação ao Porto Lisboa Já são cidades maiores Mais movimentado, né Então Você Se você não gosta Dessa tranquilidade aqui Você tem que procurar Uns grandes centros Aqui em relação Ao custo de aluguel Não está tão mais barato Que o centro de Aveiro Eu falo centro Porque a gente sempre Morou no centro É Varia pouca coisa Claro que aqui é um pouco Mais barato Mas não é muito Exemplo Olhando pelo Idealista, né Pra vocês terem uma noção De valores Olhando pelo Idealista Um apartamento de dois quartos Aqui que é um T2 750 650 Em contra de vários valores Né Mas esses são os valores Que estão anunciados lá Essa média T2 Então Um T2 No centro de Aveiro Já está 900 euros 950 mil Entendeu Os valores atualizados Quem chegou a dois Três anos atrás Paga muito mais barato Porque pegou Contrato antigo Né Os valores são mais baratos Mas hoje A realidade de Portugal É que a grande maioria Das cidades Os valores estão mais altos Em relação ao arrendamento Mercado É Normalmente São os mesmos valores Né Pode mudar Pouca coisa Mas o que pesa mesmo É o arrendamento A metade do seu Salário Vai tudo pro arrendamento Olha que bonito aqui Aqui tem estacionamento Mais pra frente ali É a piscina municipal Você paga um valor Pra utilizar aí Por ano Né Por mês Um valor bem simbólico Bem baratinho Aí aqui tem umas quadras De tênis Futsal Vou mostrar pra vocês Tudo é isso aqui Galera Ó Isso pra mim É a qualidade de vida Você poder Acordar As casinhas coloridas Faz parte de Ilho Ó Município de Ilho Ó Bonito ali ó As casinhas coloridas ali As casinhas da Barra Faz parte de Ilho Ó que bonito Já gravei vídeo Aqui pra vocês O dia que eu comprei a moto Mostrando pra vocês Quem está chegando No canal agora Meu nome é Júnior Já moramos aqui Na Europa Ó o parquinho de cachorro Já vai fazer Agora em dezembro Desse ano Vai fazer Quatro anos Que nós estamos Morando na Europa Ao todo Moramos na Irlanda Holanda E agora Atualmente Estamos morando Aqui em Portugal Vamos por aqui Jujuba E nesse canal aqui Eu mostro pra vocês A nossa realidade As nossas perspectivas Sobre as cidades Que nós moramos Por onde passamos As viagens Que fazemos Então Tudo aqui É sobre a nossa Realidade Tá Só pra mostrar Pra vocês E é uma memória Que nós temos Também Pra gente Deixar registrado Por onde nós Andamos Passamos E deixar guardado Lá E Pra depois Daqui uns 10 20 anos A gente assistir Falar Meu onde nós estávamos Isso é muito da hora Serve como uma Recordação pra gente Né Olha aqui Quadra muito Bem cuidada Basquete Aqui Tem duas Basquete Né Só que só tem Uma cesta Aqui Futsal Muito bem Só que esse chão Aí Pra cair Aí Você tá É doido Mas olha Que bonito Galera É muito Bacana Aqui Bem tranquilo Pra passear Calmo O clima Hoje não Tá ensolarado Não tá Um dos melhores Né Não tá Um dos melhores Mas Tá bom Também Eita Eita Lasqueira Acho que nós Entramos aqui Por baixo Vamos por aqui Mesmo E é isso Galera Liguei a câmera Do celular Tô filmando Aqui pra vocês Aqui tem duas Duas Quadra de tênis Né São todas Gratuitas Você vem Com seu equipamento Ali é a piscina Municipal Você pode Estar colocando Seu filho Pra aprender A nadar E é isso Galera Ó A gente Trabalha muito Pra nós Termos momentos Como esse Hoje é terça Feira Trabalhei muito Pra tirar férias Muito 24 por 48 Sem folga Sem parar Mas no final Tudo é recompensado A gente é muito grato Pelas oportunidades Que Portugal Nos ofereceu Lembrando Que essa é a nossa Realidade Um abraço Pra todos os meus Familiares Que assistem O nosso canal Amandinha Assiste os vídeos Eu gravo aqui Ela chega em casa E assiste na televisão Amandinha A piscina Aqui No verão Nós vamos vir nadar Quando tiver sol Nós vamos na outra Piscina lá também Não tá tendo sol Agora Ó Que bonita A piscina lá Não sei se vocês Vão conseguir enxergar Daqui Bonito Ó Os sons Aqui é a entrada Da piscina Tava tendo aula De iniciação aquática Ali Das criancinhas Só que aqui em Portugal Tem algumas Alguns lugares Que eles não gostam De filmar Tem um direito De imagem aqui Ó que bacana Pra fazer um piquenique Com a família No diazão de sol Só não tem churrasqueira Aqui Mas tem um parquinho Eu vou lá gravar Quando tiver sol Lá Próximo De casa De onde nós morávamos Lá em Aveiro Tem um parque Assim que tem churrasqueira Que tem estacionamento Olha isso Olha a calma A tranquilidade Desse lugar Galera Mostrando pra vocês Que tem essa Essa vontade De Ah como que é Ilha Tem bastante vídeos No Youtube Aqui o meu É sem edição nenhuma Sem É Liguei a câmera Do celular Tô passeando Aqui tem outro parquinho Tem uma Academiazinha aqui De Ao ar livre Pra fazer os exercícios Quem não conhece Começou a chover Vamos voltar Começou a chover Não trouxe capa Lascou tudo Agora Bora Vamos voltar Quem não sabe Eu sou formado Em Educação Física No Brasil Tô em processo De validação Do meu diploma E em breve Estarei dando aula Aqui Tem bastante Ideias Bacana E vamos colocar Elas em prática Deixa eu limpar A câmera Do celular É isso Galera Quem gostou Do vídeo Eu vou precisar Voltar Começou a chover Não trouxe casaco Lascou Tudo Lascou Tudo Estamos aqui E a Jujuba E sem casaco Mostrei um pouquinho Pra vocês Aqui desse caminho Se vocês quiserem Ver outras partes Deixa sua sugestão Aqui nos vídeos Pra nos ajudar No enganjamento Pra que o Youtube entregue Vídeos relacionados A Portugal A mais pessoas Nós não somos Experts em Portugal Mas aqui nós Tentamos contribuir Com as vivências Que nós temos As nossas experiências E aí Vamos precisar voltar E aí A volta é o mesmo caminho Então não vou gravar Pra vocês Beleza E é isso Quem gostou Se inscreve no canal Deixa a sugestão Pro próximo vídeo Pra nós gravarmos Pra vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Galera Valeu Tchau 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 Tchau